Meu pai, meu herói, o meu herói de toda uma vida, não é protagonista de nenhuma história em quadrinhos, filme de ação ou lenda antiga, pelo contrário, ele é bem real e eu lhe devo a minha vida, pois o meu herói é você, meu pai. Hoje, neste dia tão especial, em que celebramos a grandeza de todos os pais, eu quero homenagear o meu, você, meu pai, que durante toda uma vida provou ser o melhor dos pais, alguém que esteve sempre nos momentos mais difíceis, diariamente, dando o melhor exemplo, você. Você é o melhor homem que eu conheço, é a minha inspiração, é referência para tudo e porque quase tudo lhe devo. Também lhe agradeço, com todo o meu coração, feliz dia dos pais, meu pai, eu te amo. Pai, palavra doce e bonito, pessoa de fibra e coragem, eu amo amar você. Na vida, às vezes, por vergonha, deixando de dizer o que sentimos, isso pode ser ruim, pois quando você desejar dizer, já pode ser tarde demais. Por isso, eu todos os dias demonstro, falo e assumo que você é a razão do meu viver. E o meu grande amor, amigo, confidente, enfim, você é tudo pra mim, papai. Eu o amo mais que tudo nesta vida. Obrigada pelos conselhos, pelas lágrimas que você não deixou cair. Pelo abraço, pelo beijo, pelo sono velado. Meu herói especial, beijo e feliz dia dos pais. Obrigada por você ser esta pessoa maravilhosa pra mim. Beijo no seu coração, feliz dia dos pais. Tá chegando até aqui, eu vim cortando o atalho. Coruja cantou no toco, já tava caindo o ovário. Ei, mulher bonita, se quiser fugir comigo, vou arrear o meu cavalo. Me espere na porteira antes do cantar do galo.